Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer um delicioso bolo de banana bem fácil. Aqui no refratário adicionei três ovos. Também coloco uma xícara e meia de açúcar. A medida de xícara que utilizo é a de 240 ml. Misturo o açúcar com os ovos. Aproveita, já dá aquele like nesse vídeo, compartilha essa receita e deixa seu comentário. Tudo bem? Misturado ovos com açúcar. Tenho três colheres de sopa bem cheia, medida de vó, tá bom? De manteiga ou margarina. No caso aqui, eu estou utilizando a margarina porque acabou minha manteiga, tá bom? Vou misturar bem e vou adicionar o leite. É uma xícara e meia de leite que vou colocar aqui. O leite está em temperatura ambiente, se for um leite morninho também não tem problema, tá bom? Então misturo aqui e já vou adicionar duas xícaras de chá de farinha de trigo, ok? Farinha de trigo sem fermento. Misturo tudo bem e adiciono uma xícara de chá de amido de milho, tá bom? Que vai trazer um pouco mais de fofura, leveza para a massa. Se não tiver o amido de milho, pode ser farinha de trigo, tá bom? E misturo. Olha que massa super fácil desse bolo de banana que estou te ensinando hoje. E agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal, tá bom? Que vai ajudar a realçar o sabor da massa. E também coloco uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Mistura tudo muito bem, já temos aqui a massa do nosso bolo de banana. E já liguei o meu forno, tá bom? Deixa 5, 10 minutinhos lá, 180 ou 200 graus. Tenho essa forma untada com manteiga, polvilhada com açúcar e canela. A medida apareceu aí para vocês. Coloco metade dessa massa aqui. Tudo bem? Eu já peguei umas 6 bananas bem maduras que eu tinha aqui para aproveitar elas. Já cortei elas, dividi elas em 3 partes, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como que eu cortei a banana, nesse sentido, tá? Dividi em 3 partes. Se você quiser colocar mais banana, você pode adicionar, tá bom? Vai ficar muito do seu gosto. Eu aproveitei umas bananas que estavam bem maduras aqui para não perder, porque nesse tempo, ou seja, em nenhum tempo, é época de desperdiçar. A gente tem que aproveitar o que a gente tem em casa, não é verdade? Então, coloquei todas as bananas aqui. E tinha um chocolate meio amargo lá, uma barrinha de chocolate meio amargo. Cortei os quadradinhos pequenininhos e vou colocar aqui no meio. O chocolate, pessoal, é totalmente opcional. Na receita original não tem o chocolate. Eu coloquei porque tinha aqui em casa. Se você tiver, quiser colocar, fica à vontade. Coloquei os pedacinhos de chocolate. Coloco o restante da massa aqui. Tá bom? Aí você vai espalhando. Depois vem com uma colher ou uma espátula. Acerta a massa certinho. É um bolo bem simples, fácil de você fazer aí na sua casa, ó. Espalho tudo bem. E vou colocar aqui sobre o meu bolo um pouquinho de açúcar misturado com canela em pó, tá? Ó, uma colherzinha de açúcar e um pouquinho de canela. Levo ao forno. Como eu já disse, é pré-aquecido, 180 ou 200 graus. Em média, pessoal, de 45 a 50 minutos. Dependendo aí do forno de cada um. Tá bom? Então, é só fazer isso daqui, leva para o forno e eu já volto aqui para mostrar o resultado dessa nossa receitinha para vocês, ok? Olha que lindo que ficou o nosso bolo, pessoal. Cresceu, está bem fofinho, tá bom? O correto, pessoal, é deixar esse bolo esfriar para você cortar ele, tá? Eu estou cortando aqui quente porque estou meio apressado. Mas eu recomendo você deixar esfriar, porque se você corta ele quente, ele pode esfarelar um pouco, tá bom? Mas ele vai ficar assim, ó, bem úmido, gostosão. Ele está quente, tá, pessoal? Está bem morno para quente, mas fica uma delícia. Espero que tenha gostado. Deus abençoe e tchau, tchau.